E o programa Mundo Passaporte veio a um dos mais novos pontos turísticos de São Luís. Ele foi inaugurado durante a pandemia e é uma homenagem ao Papa João Paulo II, que realizou em outubro de 1991 uma missa campal ao povo do Maranhão. Aqui ficou conhecido como Parque São João Paulo II, e tem praças, fontes, capelas e é sensacional. O local ainda é desconhecido praticamente por boa parte da população de São Luís, mas o Mundo Passaporte veio aqui hoje mostrar esse atrativo para você. Vem com a gente! São Luís de Maranhão! Obrigado! É que Deus vos abençoe! Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo! AmorНетhor não! Amor wiz Promi E logo no início do Parque João Paulo II, nós encontramos um letreiro e uma estátua do Papa João Paulo II, conhecido como João de Deus, que em outubro de 1991 circulou pelas ruas de São Luís. E eu acompanhei parte desse trajeto e no dia seguinte vim assistir a missa campal nesse mesmo local aqui. Eu me lembro muito bem que a multidão que acompanhava o Papa Móvel pelas ruas de São Luís, cantava uma música que você deve se lembrar, que dizia assim, Abenção João de Deus, nosso povo te abraça, tu vens em missão de paz. Abenção João de Deus, nosso povo te abraça, tu vens em missão de paz. O mais interessante aqui durante a nossa visita é que por toda a extensão do Parque São João Paulo II, existem caixas de som, onde a gente ficou ouvindo músicas especialmente ligadas à Mãe Rainha, na qual o Papa João Paulo II era devoto. Ouça! E neste local há um cruzeiro, onde muitos fiéis colocam sua fitinha em devoção ao Santo João Paulo II, que foi reconhecido santo em 2014 pelo Vaticano devido aos inúmeros milagres que foram atribuídos a ele. Conheça um pouco do cruzeiro nesse local aqui, onde o Papa esteve em outubro de 1991. Abenção João de Deus, nosso povo te abraça, tu vens em missão de paz. Atenção João de Deus, nosso povo te abraça, tu vens em missão de paz. E aqui no Parque São João Paulo II, encontra-se toda a história do Papa que foi conhecido como João de Deus. E ele durante os 27 anos do seu papado, ele deixou bem claro e latente a sua devoção pela Virgem Maria, Mãe de Jesus. E aqui a imagem dela, Nossa Senhora. E o Parque São João Paulo II conta com inúmeros espaços de lazer em família, Aqui tem playground infantil, aqui tem academia ao ar livre, praça de alimentação, fonte luminosa e muito mais. Alguns desses espaços estão fechados devido à pandemia. É obrigatório o uso de máscara e todos os novos protocolos de segurança são mantidos aqui. Mas o local é aberto ao público, sem aglomeração e você pode colocar o Parque São João Paulo II na sua lista de desejos aqui em São Luís. E eu vou finalizar a matéria de hoje exatamente no local onde o Papa João Paulo II realizou em outubro de 1991 A sua primeira missa campal no estado do Maranhão. Foi exatamente ali onde hoje funciona o museu João Paulo II e o terço Mãe Rainha. Na ocasião, eu estava presente com milhares de outros maranhenses que vieram prestigiar esse momento histórico para o cristianismo no estado do Maranhão.